Música Mais respeito com o brabo, ae, fechou vagabundo É o DJ Jeff, então tem que respeitar, caralho Tem que respeitar Tem que respeitar Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Só copa essa piranha que tem dentro de você É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Tá doidinha pra perder seu lupus, malaco, piranha, safada, sapeca Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer Só vim com a xeleca Eu já tô preparado e focado no senhor e o bispo, então abre as pernas e vai Vai com a você tá na reta Vai com a você tá na reta Esse é o DJ Jack Piranha Cê ainda vai escutar esse nome muito, tá? E vê se me respeita Chorar pra quê? Chorar pra quê? De manguinha é o caralho A porrada vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Vai comer Seu dinheiro Você vai ver Vai comer Vai comer Vai comer Se eu te gritar, você vai ver Tá achando que é brincadeira, caralho? O DJ Jazz tá no toque É muita mídia e você não acompanha Assim é que eu gosto Eu vou arrastar ela, eu vou arrastar ela Pro bico da favela, pro bico da favela Piro nela, é piro nela, é piro nela, é piro nela É piro nas cachorras É piro nas cadera É piro no escadelo É piro no escadelo É piro no escadelo É piro na cachorra É piro no escadelo